Nas duas primeiras chamadas do programa Mais Médicos este ano, 92% das 4.146 vagas já foram ocupadas por médicos formados no Brasil. E eles também já começaram a atuar no país. Flávio Nogueira é um dos profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos no Distrito Federal e em torno. Ele participa junto aos outros médicos do módulo de acolhimento para conhecer a área em que vão atuar. A atenção básica, que é a prioridade do programa. Com isso vai ter a oportunidade de ter médicos com melhores condições, com melhor acolhimento e com melhor satisfação para trabalhar. Tiago acabou de se formar na Universidade de Brasília e tem a mesma opinião. O programa Mais Médicos permite um tratamento para populações que não tinham acesso a profissionais de saúde. Acho que todo mundo já consegue perceber a importância que ele teve, principalmente nos pequenos centros e do interior, mais distantes das capitais. Eu acho que nesses lugares, quando você se desloca para conhecer os melhor, que você conversa com a população, você vê a importância que esses médicos estão fazendo nesses locais. O Ministério da Saúde divulgou resultado para a segunda chamada do programa Mais Médicos neste ano. Das 4.146 vagas disponíveis na primeira e nesta segunda chamada para todo o Brasil, 92% delas foram ocupadas por médicos formados aqui no país. Das 1.294 cidades que aderiram ao edital lançado em janeiro, 93% já atraíram médicos. E dos 12 distritos especiais indígenas, 6 já foram escolhidos pelos profissionais de saúde. No ranking das regiões que mais estão recebendo médicos, estão o Nordeste, seguido pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e o Norte do país. Com a integração com o Provab, nós juntamos dois públicos. Tanto aquela pessoa que quer se especializar na atenção básica, atuar na atenção básica, quanto aquele outro que está mais interessado nos 10% para poder fazer um programa de residência na sequência. Só que o que acontece? De todos os inscritos, 57% fizeram a opção pelos 10%, mas 43% não fizeram essa opção e querem continuar atuando por três anos na atenção básica. Então, ter juntado os dois públicos e ter ganhado confiança junto aos médicos brasileiros na qualidade do programa e nos benefícios do programa, fez com que a gente saltasse para esse número de quase 16 mil médicos inscritos. Este é o caso de Marcelo. O que me chamou a atenção do Provab em relação à questão dos mais médicos foi os 10% na nota da prova da residência. E quem opta pelo programa de valorização da atenção básica tem 10% na nota final na prova de residência. Isso, para mim, foi um incentivo a mais.